Quero aqui parabenizar os policiais Roger Silva Soares pelo ato de bravura. Eu que já fui também um militar e tenho um irmão e uma cunhada militar que servem na cidade de Itajaí. A gente sabe do trabalho e principalmente quando um policial é abnegado e faz a lei. Então parabéns a esses policiais por esse ato e por fazer a diferença e fazer com que pessoas tenham sido salvas. Em nome de vocês, parabenizar a toda a corporação da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Parabéns a vocês por bem representarem e honrarem a farda de vocês fazendo e agora recebendo essa justa homenagem dessa Casa de Leis. Parabéns à Polícia Militar de Santa Catarina. Parabéns à Polícia Militar.